Vamos agora até às vinhas, fazer a Vindima, vou aqui com os meus companheiros, toda a gente está muito apetrechadíssima. É colher, temos é que depois fazer a escolha, tirar estas partes assim. Antes de colocarmos ali, temos que tirar os que estão queimados aí? Sim, no fundo fazemos, em vez de termos um tapete de escolha, fazemos nós a nossa escolha na vinha. A diferença é nesta vinda em que estamos a tirar algumas uvas que foram queimadas do extremo calor que houve aqui na região, como vocês podem ver, algumas estão bastante queimadas. Então temos que as pôr assim, limpinhas. Vão puxando-os do meio para fora. Vão puxando-os do meio para fora, é para calcar. Não faça qualquer coisa, não faça behöver. E aí foi, quer dizer, não tenha certeza. Não faça qualquer coisa? Não saem, não faça isso. Não faça isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL